Olá senhoras, olá senhores, estamos aí de novo dando continuidade ao nosso curso de Química, né? Eu sou Dimas Vilaça, professor de Ciências Naturais do EAD Concurso. Nas aulas anteriores, nós começamos a trabalhar aí tabela periódica, que eu te mostrei a primeira e a segunda lei, algumas aplicações das duas leis, lembrar que são 18 grupos, colunas ou famílias, numerado de 1 a 18 atualmente, e que nós temos hoje 7 períodos, ou 7 linhas, 7 séries. Lembrar do Mendele-Rev, a importância e a aplicação, como você viu no exercício no final. Pois muito bem, agora nós vamos abordar um outro assunto também bastante cobrado, que é exatamente uma consequência da disposição dos elementos na tabela. Você deve ter percebido que na tabela periódica, que eu tinha mostrado para você, nós tínhamos, na verdade, olha só, a divisão dos elementos, se você observar, dando continuidade a essa aula anterior, que você tinha aí, a divisão dos elementos, elementos que terminam, ou que faz a configuração eletrônica. S só tem 1 ou 2, terminou em S1, está no A, S2, A, 2A. Terminou em P, está à direita, como você pode ver aqui. Terminou em subnível P, nós estamos à direita da tabela periódica, nessa região. Os gases nobres, que você vê na zero, todos apresentam 8 elétrons na última, subnível P com 6, exceto o Hélio, que só tem S2. Mas uma coisa curiosa, que vai ser muito utilizada nessa aula agora, é você notar que há uma divisão aqui, ó, boro, silício, germânio. Essa escadinha que você vê aqui, chegando aqui até o Polônio, ela divide, tecnicamente, a tabela em duas regiões. Os que estão à esquerda, portanto, a grande maioria à esquerda, olha aqui, ó, tudo isso aqui, ó, são os chamados metais. E os que estão à direita, aqui, ó, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, cloro, broma, está em vermelho, porque ele é líquido, é um metal líquido, não é verdade? Então, os ametais, metais à esquerda, da escadinha, ó, a escadinha que começa no bolo e termina lá no Polônio, daqui pra cá todo mundo metal. Tu vê a maioria, uns 80%. E os que estão à direita, ametais, e os gases nobres aí em azul. Costuma-se chamar esses que formam a escadinha, o boro, o silício, o germânio, o arsênio, de semimetais, metalóides. Hoje em dia é uma tendência pra não usar esses nomes. Mas por quê? Porque o que caracteriza na prática, isso é o que interessa, o metal. Primeiro, bom doador de elétrons, porque metal tem poucos elétrons na última camada. Já os ametais, se você pegar, por exemplo, na 5, eles têm 5 elétrons, nitrogênio, fósforço, aceno, todo mundo tem 5. Lembra do Mendele-Régui? Mesma propriedade. Na 16 ou 6, todo mundo tem 6. Na 17 ou 7, todo mundo tem 7. Então, 1 a metal, ele tende a ganhar. Porque se ele tem 5, é mais fácil ele ganhar 3 e completar 8. Lembra da bendita regra do octeto? Já tu pega, por exemplo, o sódio, a gente só tem 1. É mais fácil ele ganhar 1, perdão, é mais fácil ele perder 1 do que ganhar 7. É a regra básica. Tem menos de 4, perde. Tem mais de 4, ganha. Normalmente, quando tem 4, compartilha. Funciona? Funciona. Claro, não é exatamente, mas funciona, né, para os interesses do nosso curso. Então, metais à esquerda, bons doadores de elétrons, tem brilho próprio, perdem elétrons facilmente, ó, quando a gente vai abordar nas propriedades, tentar prever as reações. Já uma metal, ele tende a ganhar. Porque ele tem mais de 4. Se tem 5, ganha 3. Se tem 6, ganha 2. Se tem 7, ganha 1. Se tem 8, não ganha nem perde. Muito bem. Então, aplicando isso, nós vamos ver agora as definições de algumas propriedades da tabela periódica que nos interessam muito. Para a gente tentar prever reações. Então, a primeira, olha esses gráficos que eu estou te mostrando aí agora, que são gráficos que estão mostrando, tentando prever qual é o comportamento desses elementos. A primeira propriedade que ele mostra aí é o chamado raio atômico. Aqui, óbvio, né, a gente está imaginando que um átomo fosse uma esfera. Não é bem assim. Mas para efeito de divagação teórica funciona. Então, eu tenho ali uma circunferência, eu giro, eu passo a ter uma esfera. Então, esse raio vai me dar uma noção do tamanho do átomo. Lembra? Você pode calcular o volume, inclusive, usando 4 terços de πr elevado ao cubo. Sabe disso. Lá da soma matemática. Bom, a primeira propriedade que ele explora, eu acho, às vezes as pessoas começam com eletronegatividade, eletropositividade, eu acho que a que você tem que dominar é essa a primeira. O raio. O tamanho do átomo. Essa eu, praticamente, acho a menos fácil. Mas se você conseguir entender, você deduz as outras todas sem a necessidade de decorar. Então, o raio. Olha como que ele mostra que ele está variando. Ele está variando na família, aumentando de cima para baixo. Olha só. Nas séries ou períodos, ele aumenta, veja, da direita para a esquerda. Isso quer dizer que o maior elemento da tabela guarda bem. Olha, um A. Lítio, sódio, potássio, rubídeo, sérgio, frâncio. Alguns autores costumam colocar o sérgio, porque o frâncio é um elemento que a quantidade que existe é muito pequena na natureza. Mas frâncio e sérgio que estariam aqui. Esse aqui botou o frâncio. Então, é o maior. Consequentemente, o menor vai estar nessa região aqui. A hélio flúor. Então, o raio aumenta de cima para baixo. Você entende fácil. Porque se eu estou na primeira, na primeira série aqui, no primeiro período, eu só vou ter elemento com subnível S, camada K. Na medida que eu vou descendo, eu vou ter duas camadas. Três, quatro, cinco, seis, sete, como eu te mostrei. Então, está aumentando o tamanho. Está aumentando. Núcleo, primeira camada K, L, M, N, O, P, K. Está aumentando. Você entende. Agora, professor, por que aumenta da direita para a esquerda? Não era para todos, no mesmo período, ter o mesmo tamanho? Aí é que está o nó. Acontece que quando você está no mesmo período, quando você está trabalhando da esquerda para a direita, fazendo isso aqui, vindo nesse sentido aqui, está aumentando o número atômico, aumentando o Z. Lembra? Tu tinha, por exemplo, aqui o lítio. Três. A direita do lítio. Lítio. Três. A direita do lítio. Quem é que está? O berílio, que é quatro. Lá do outro lado, está o boro, que é cinco. Aí vai. Continua. Carbono, seis. Nitrogênio, sete. Pô, está aumentando o número de prótons. Próton é carga positiva. Tenta entender. Como todos têm o mesmo número de camadas no mesmo período, todos que estão no segundo período, se você pegar lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor e neônio, todos no segundo período, todos têm a camada K e a L. Mas o número atômico está aumentando da esquerda para a direita. Como aumenta o número atômico, está aumentando o número de prótons no núcleo. Isso aumenta a atração sobre os elétrons e aproxima os elétrons, simplificando. No mesmo período, na família é fácil. Está aumentando o número de camadas, aumenta o tamanho. Está aumentando de cima para baixo, como você viu aí. Mas na série ou período, teoricamente, era para todos terem o mesmo tamanho. Mas como está aumentando o Z da esquerda para a direita, aumenta a força de atração e diminui o tamanho do átomo. Observe que o Franchi é o elemento de maior tamanho da tabela. Isso te leva a uma segunda dedução. Vou te mostrar com mais calma na sequência, mas pensa. Se ele é grande, o último elétron do Franchi está muito distante do núcleo. Pense nisso. Então é muito fácil de arrancá-lo. Por isso que o Franchi é facilmente ionizável. Você não precisa dar muita energia para o Franchi para tirar o elétron, porque ele está distante. Já, se você tentar tirar, por exemplo, um elétron do Hélio, que está aqui, nessa posição, você vai ter que gastar muita energia. Ele é pequeno. Os elétrons, eles estão muito próximos do núcleo. Por isso que eu digo que primeiro entendo o raio atônico, para depois entender outras propriedades. No segundo, mostra a densidade, a densidade massa sobre volume. Eu, particularmente, não considero a densidade propriedade periódica nem a periódica. Eu considero a densidade física. Por quê? O conceito é o seguinte. Vamos tentar agora... Dá uma olhadinha aí, depois a gente trabalha com mais calma. Mas vamos tentar agora dar uma olhada nos gráficos isoladamente, para a gente poder trabalhar melhor. Por exemplo, o que a gente chama de propriedade aperiódica? Aquelas que só aumentam, só diminuem. Por exemplo, pega o Z. Se eu fizer um gráfico para o Z, o Z não aumenta. Olha. Assim. Olha aqui. O Z aumenta assim, ó. Da esquerda para a direita, ó. Aqui. O número atômico aumenta assim, ó. Aqui. E aumenta também, de cima para baixo. O elemento de menor Z está aqui, ó. Hidrogênio de maior está aqui, ó. Nessa posição. Vetor resultante aqui. Então, se eu aumento o Z, o Z aumenta o tempo todo, ele não é uma propriedade periódica. Ele é aperiódica. A mesma coisa acontece com o calor específico. O calor específico, ele aumenta da direita para a esquerda. Observe bem. E vai aumentar no grupo ao contrário do Z. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, a propriedade é aperiódica, quando ela ou só aumenta ou só diminui, em função do Z. As duas que caem na tua prova, número atômico e calor específico, são aperiódica. Agora, se você analisar, por exemplo, a eletropositividade, acompanhe comigo aqui. Eletropositividade é o seguinte. A tendência do elemento é em perder elétrons. Quem é que tende a perder elétrons? Quem é grandão? Olha, os grandões estão todos aqui nessa região, tu viu? São os metais. Então, o elemento de maior tamanho, que está aqui, que é o frâncio, olha. E como eu te disse, alguns colocam o sérgio, porque o frâncio tem muito pouco. O frâncio e o sérgio, se ele é o maior, é o que mais facilmente perde elétrons. Percebeu? A eletropositividade é o caráter metálico. Eletropositividade e caráter metálico são sinônimos. Quanto maior, mais fácil de tomar o elétron. Mais eletropositivo, mais fácil de arrancar. Ainda tem uma outra propriedade periódica, que você vai notar aqui, que é muito semelhante a essas, que é o que a gente chama aqui de potencial de ionização e a eletroafinidade. Porque se você pensar que o potencial de ionização é a energia que você tem que dar para o elemento químico, para ele soltar um elétron, esse frâncio, você não precisa dar quase energia nenhuma. Ele é grande. Ele tende a perder o elétron. Então, eletropositividade expressa a tendência em perder elétrons. É o caráter metálico. Os elementos, quanto mais, eu gosto de colocar mais assim, o vetor resultante fazendo isso aqui. Mostra o vetor aqui, a eletropositividade. Quanto mais eletropositivo, mais metálico. Você vai vendo os exercícios que é bem fácil de a gente trabalhar. Bom, vamos para frente? Então, vamos para frente. Vamos ver outra propriedade. Agora, aqui, botei todos os gráficos para discutir. Então, você viu. Primeiro, afinidade eletrônica. O que é afinidade eletrônica? Eu estou afim de você. Eu gosto de você. Gostar de elétrons. Quem que quer ganhar elétron? Quem tem muito na última. Quem tem muito na última? A metal. Onde é que as metais estão? Aqui. Então, observe que a eletroafinidade, deixa eu buscar minha canetinha, aqui, a eletroafinidade, olha só, a afinidade eletrônica, o elemento de maior eletroafinidade é o flúor. Ele tem sete na última, ele é um átomo pequeno. É o contrário da eletropositividade. Ô, Dimas, por que não é o hélio que o vetor tinha que estar apontando? Porque o hélio é gás nobre. Ele não tem trindexas para perder ou ganhar cuidado com isso. Aparentemente, o vetor apontaria na cara do hélio, né? Porque, ó, o vetor resultante está aqui, ó, para a afinidade eletrônica. Tu percebeu? Então, o hélio não tem vontade de perder e nem ganhar elétrons. Então, a afinidade é a energia que esse átomo vai liberar quando você dá um elétron para ele. Como o flúor tem sete, cuidado, a afinidade e a energia é liberado quando você dá um elétron. É regra de mercado. Tu quer muito, tu paga mais caro. O flúor é pequeno, está com duas camadas, é ametal e tem sete, ele precisa de um. Você dá um elétron para ele, ele se estabiliza, vira um gás nobre, ele fica contente e libera muita energia. A densidade, como eu te disse, eu não considero uma propriedade periódica nem a periódica. A periódica, eu considero o Z e o calor específico. Periódicas, eu considero, por exemplo, afinidade eletrônica ou eletroafinidade. Densidade também eu não considero. Densidade, se você olhar, eu não considero. Então, a densidade, para mim, ela é uma propriedade física. E os elementos de maior densidade estão aqui no meio. São o ósmeo, o irídio e a platina, bem nessa posição aqui. A afinidade eletrônica, os grafos foram repetidos, não tem problema, né? Botão em duplicato. A densidade, mesma coisa aqui, ó. Eletronegatividade. O elemento de maior eletronegatividade é o flúor, ó. Observe só, aqui. Ponto de fusão e ebulição. Eu também não considero propriedade periódica ou a periódica. São propriedades físicas. Mas os elementos de mais alto ponto de fusão e ebulição estão nessa região aqui, ó. Um deles é o tungstênio, o volfrânio, que era muito utilizado naquelas lâmpadas antigas, essas lâmpadas incandescentes, porque a temperatura de vento é muito alta. Ponto de fusão e ebulição dele passa de 3 mil, tá? Eletronegatividade, nós já vimos, PE e PF. Então, estamos tranquilos. Muito bem. Uma outra que ele pode cobrar da gente aqui, seria o potencial de ionização, né? O potencial de ionização, nós vamos ver nos exercícios aí, com mais calma. Mas o potencial de ionização, ele, na verdade, ele lembra muito a eletroafinidade. Olha só, afinidade eletrônica aqui, tá? Agora, imagine o seguinte. O que eu chamo de potencial de ionização? É a energia que eu dou para o átomo, para ele soltar um elétron. Isso é o chamado potencial ou energia de ionização. Observe bem, deixa eu buscar a canetinha. Potencial ou energia de ionização. Eu dou energia, ele solta elétron. Tu vê que o conceito é o contrário da afinidade. Na afinidade, eu dou elétron, ele solta energia. Quanto mais ele quer o elétron, mais energia ele solta. O flúor gosta muito de elétron, solta muita energia. O francho não gosta de elétron, ele quer perder, ele não quer ganhar. Não vai liberar energia praticamente nenhuma. Agora, a energia de ionização, o conceito é o contrário da afinidade. Presta atenção aqui. A energia de ionização, ou potencial de ionização, como o nome diz, é a energia que eu dou para transformar o átomo em um íon. Tá compreendendo? Para quem você acha que eu devo dar mais energia para arrancar um elétron? De um gás nobre, obviamente. Então, o gráfico do potencial ou da energia, ele também é assim. Só que ele aponta na cara do hélio que está aqui. Tu percebeu? Porque é mais difícil arrancar um elétron do hélio do que arrancar do flúor, que estaria nessa posição aqui. Então, cuidado. No potencial de ionização, eu dou energia para arrancar elétron. Potencial de ionização vai variar assim. Parece com a eletroafinidade, ou afinidade eletrônica. Percebeu? Muito cuidado, os gráficos são muito parecidos. Mas no potencial de ionização, eu considero o gás nobre. Na eletroafinidade, eu não considero, porque o hélio não quer perder e nem ganhar. Por isso que o hélio, olha só, é muito difícil arrancar uma elétron. Então, eu tenho que dar muita energia. Bom, vamos ver como é que a gente aplica isso, né? Eu acho que vocês já estão preparados para a gente dar uma trabalhadinha. Primeiro exercício dessa sequência. O elemento químico B possui 25 nêutrons. Bom, é um exercício legal esse, quer ver? Aplica o conceito que nós vimos na aula 1 de isotopia, isobaria e isotonia. Então, ele diz, o elemento B, ó, possui 20 nêutrons. Então, B possui 20 nêutrons. Vamos notar aqui. Nêutrons de B igual a 20. E é isótopo do elemento químico A. Ó. Então, A e B são isótopos. Vamos notar só assim, ó. Isótopos. Se eles são isótopos, o que eles têm de igual? Número atômico. Isótopos são átomos do mesmo elemento químico. Lembra lá do conceito? É só voltar na aula. Quando ele diz que o elemento A tem 18 prótons, ó, 18 números de prótons é um número atômico, ó. Elemento X, o Z vem aqui e o A aqui, ó. Veja, o número atômico é o número de prótons. Ele me diz que o A tem 18 prótons. Tá bom. E diz também que o elemento B, ó, é isóbaro do elemento químico C. Ó, o elemento químico C aqui, ó. Então, o elemento químico C que é isóbaro, ó, ó, é do elemento químico C que tem 16 nêutrons. Prótons, ele quer saber com base nas informações, pode-se afirmar que A, B e C apresentam. Veja, se ele diz que A e B são isótopos, olha, A, ó, B, vamos fazer assim porque o exercício, aí o enunciado é confuso, mas ele é fácil. O elemento B possui 20 nêutrons, tá aqui, ó, fez um, fez dois. É isótopo de A, que possui 18 prótons. Bom, se A e B são isótopos, então A e B, ó, tem o mesmo número atômico, olha aqui. Isótopos tem o mesmo número atômico, 18. Já que o B tem 20 nêutrons, olha, número de massa é número atômico mais número de nêutrons. Então, ele deu o número de nêutrons, ó, B possui 20 nêutrons e é isótopo de A. Então, 18 é o Z, igual para os dois, porque são isótopos, mais 20 nêutrons. Então, o número de massa de B, ó, o A de B, diremos assim, é 38. Mas ele diz que, ó, pá, 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 o B tem 20 nêutrons e o B, olha aqui, é isóbaro de C. O que que é isóbaro? É quando tem o mesmo número de massa. Então, o número de massa de C também é 38, ó, porque é igual ao de B. Compreendeu? Ó, aqui são isótopos 18, são isóbaros 38 e 38. Daí ele pede o número atômico de A, B e C. Mas ele diz pra gente que o elemento C, ó, isóbaro de elemento químico C, que tem 16 nêutrons. Se o C tem 16 nêutrons, eu só quero, só preciso saber agora qual é o Z do C, ó, pra matar a questão. Como é que eu faço? Aqui, eu isolo, ó, nêutrons é igual a A menos Z. Como eu te mostrei lá antes, de cima menos o de baixo, ó, 38, porque é isóbaro do B, menos o Z, menos o número de nêutrons, ó. Então fica número de nêutrons, A menos Z. Como eu preciso achar o Z ali agora, eu faço isso, ó, que o Z, olha aqui, ó, é igual a A, o número de massa, menos o número de nêutrons. Eu tenho o número de massa 38, ele me deu o número de nêutrons 16, 38 menos 16, vai dar 22. Marcamos a alternativa letra E. Refaz que ele é bem interessante, tá? Muito bom. Continuando, meninos. Então agora, vamos lá, mais um exercício só pra gente encerrar, deixa eu dar uma limpada, tá? Segundo, a eletronegatividade e o raio atômico são duas propriedades periódicas. importantes, é, pra previsão de características químicas, foi como eu te disse. Então, eletronegatividade, tu lembra como é que variava? A eletronegatividade variava assim, ó, da esquerda pra direita, de baixo pra cima, ó, e o vetor apontando no flúor. Eletronegatividade é caráter na metade, quanto mais a metal, maior a eletronegatividade, tendência pra receber elétrons, tá? É, como é que ele disse? E o raio atômico, já o raio, você lembra, que é aquele que eu te disse que é perigoso. Lembra sempre que o Francis lá, ó, né, Césio e o Francis são os dois maiores. Então tá, é, pra prever as características, os primeiros cinco elementos do grupo 2, no grupo 2, você tem o berílio, ó, magnésio, ele tá te dando aí, ó, cálcio, estroncho, bairro e raio. Ele diz, é, em ordem crescente de número atômico, o número atômico aumenta de cima pra baixo, tá? Com o aumento do número atômico ao longo, podemos afirmar, a eletronegatividade e o raio crescem. Não, a eletronegatividade, ela aumenta de baixo pra cima, olha aí, e não de cima pra baixo, o Z aumenta de cima pra baixo. Falsa, né? A eletronegatividade cresce. Não, a eletronegatividade, ela cresce de baixo pra cima nos grupos, colunas ou famílias. Falsa. A eletronegatividade e o raio atômico decrescem. A eletronegatividade decresce, porque ela aumenta de baixo pra cima. E o Z aumenta de cima pra baixo. Mas o raio atômico, não. O raio atômico, tu lembra, que ele aumenta de cima pra baixo, da direita pra esquerda. Então, a eletronegatividade decresce, sim, e o raio atômico cresce, perfeito. Então, o raio atômico, você observa, ele aumenta de cima pra baixo, porque aumenta o número de camadas. E aumenta da direita pra esquerda, porque tá aumentando o número de prótons, ao contrário, aumentando a atração. Letra D, cravada, sem dúvida. Bom, senhores e senhoras, meninos, meninas, né? Nós agora vamos dar uma interrompida nessa aula, porque a gente vai preparar já uma próxima aula pra você, que é exercício sobre tabela periódica, número atômico e tal, mais isótopos, isóboros. Espero que tenham compreendido, tenham aproveitado bastante. Beijo grande no coração, fiquem com Deus e namastê. A gente volta logo. Tchau. 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 Tchau.